Vem, acho que vem um pouquinho mais pra frente Pra não ficar tão longe Tá, tá, né? Tá, tá, tá É isso aí, fazendo um vídeo hoje diferente Vocês perguntam onde é que eu tô Hoje eu tô na casa de uma pessoa muito especial Que é Essa coisa Caralho Mas continua gravando Por que você falar de gravar, cara? Depois aí, galera, que é o Sam Mais um vídeo, um vídeo diferente Hoje é um vlog, porque Aí quem tá gravando aí é o Rafael Incrível que pareça Tá passando o filme do Godzilla e ontem eu gravei um vídeo Falando sobre o Godzilla e o King Kong Agathe Agathe, grava direito, cara Você tá gravando assim, ó É louco Ó o dedo na tela, cara Não, você tava aqui assistindo o Godzilla, cara Sumiu E aí, 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 agora eu vou tomar um café Tá quente? Tá quente? Tá quente? Eu posso com o shopping? É isso aí, assim? Ainda não é o nosso nome, tá gravando aqui E aí, 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 aí Eu só sei O steve tá super Quem que tá gravando? Cara, grava o bagulho certo Eu tô gravando Agora a gente tá meio assim, eu gravando assim E aí, cara, tá filmando? Tá filmando? Tá certinho, cara Agora eu vou comer Antes, eu acordei, né? Pra vir pra cá E aí, e aí, tipo Eu tinha que fazer o que fizeram lá Eu vou vir lá Dentista E aí, colocaram alto esse bagulho na minha boca, assim Eu ficou E aí, eu quase vomitei na cara da doutora Ela foi arrumar assim Não, você tá bem? Não, eu tô bem Pode arrumar Tá ligado? O gato me tem na cara da doutora Agora eu vou te comer Já deu três Não, já deu três? Foi três mesmo? Três Aham É, aqui Eu vou mostrando sua cara Pão Já viram o meme do gatinho? Não Vocês tem que vir o meme do gatinho É o melhor meme de gato que tem Quem é aquele meme do... Tá ligado? Tinha um boneco, cara Tinha um filme Tá solo aqui, tá ligado? Esses dias, eu tava assistindo um filme da Netflix O nome do filme é Tic B... Ti, 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 tá ligado? O nome do filme é Tigre Caralho Tá fora, né? Tigre Tigre Branco É de um indiano que ele era... A condição dele de vida não era tão boa, tá ligado? E daí ele tenta... Ele vira motorista com uma família E a porra do caminhão passa lá pra cima, eu não tô falando Aí... No começo do filme eu canto essa música do Meme do Gato Amém? Manteiga É, agora estamos aqui, né? Relaxando Deve ser umas 11 horas, velho Eu não vou fazer comida Porque eu não sou mulher Eu não vou fazer comida Olha... Essa paisagem Tem umas pessoas ali Você quer escutar uma perda? Uhum Sabe o que que o padre falou com o outro? Uhum Não sei porque eu não falo Patessa Ah cara, humor, humor Sabe o que que tem nessa rua? Uhum Piso Também Ah cara, humor, humor Vamos lá pra dentro também Muita gente aqui Aqui temos um... Um piu-piu Já viu o piu-piu aí A gente até com o cabelo Piu-piu Esse carpete aqui Peludinho É bom pra deitar Assim, ó E dormir Tô dormindo Como vocês podem ver Aqui lá É o Abelha Aqui, aqui Esse é o canal do Guaraná Coisa Nossa Patrocina a nós Não vai que ele é besta Como que ele vai Patrocinar a você? Ah, tem que falar por Deixa eu estranhar Vamos voltar pra rede Porque não tem mais gente na loja Tem nada O entregador tá ali ainda Eu acho que ele escutou a gente falando E o Rafael gravou danos Aí cara Se o áudio desse vídeo ficar uma bosta Não é culpa minha Tem que comprar um microfone, cara Mas eu não tenho dinheiro O que? Minha carona De que? Caminhando lixo Ou seja... Agora entendi porque que baiano gosta de rede Virei um baiano Não vai se deixar levar pela cama É na rede que um baiano se esconde Pode se mexer Rede nós ser de mojo Gosta mais complexo ser de mojo Vai um pouquinho mais pra trás Parece fazer a thumb do vídeo assim ó Deitado na rede assim ó Sempre virei baiano, tá ligado? Dá risada, Rafael Que o vídeo fica mais engraçado Que porra que é? Tá gravando minha cabeça? Tá gravando minha cabeça? Meu Deus Tá gravando minha cabeça Like Não, fala sério, mentira Nesse canal eu não levo nada a sério É burro É burro É burro É burro Por que que? Por que que? Rafael, por que que você não compartilha os vídeos do youtube? Pra quem? Pra? Não tem amigo Não tem nem grupo Tem nem Tem nem Tem nem Cabaré Não tem nem Tem uma página no Facebook Chamada Cabaré Você olha o que que é isso? Hum Uma moto Eu não você escutou? Theo 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 Se chama... O que é isso aqui? Cabelo! Boa! É isso aí, galerinha! Esse é um vlog no vídeo. Já tá quase acabando, é 10 minutos e 47. Ui, já tá acabando, Matheus. Quarenta! Quarenta e um! Cala a boca, cara! É isso aí, galerinha!